Música Bem vindos a Macho Pedro Prestes No programa de hoje vamos falar sobre quadrinhos do Cone Sul, da América do Sul Eu proponho uma viagem entre vários países Começando pelo Uruguai, passando pela Argentina e terminando no Chile Com essas revistas O Viúvo, que é do Chile E Morrer pelo Che, que se passa no Uruguai e é Uruguaia As duas foram lançadas pela Quadriculando E no meio do caminho a gente encontra a Guerra do Deserto do Henrique Brecht Três revistas que eu gostei bastante São de momentos completamente diferentes um do outro Isso aqui foi lançado nos anos 70 Foi criado e publicado inicialmente nos anos 70 E nem na Argentina foi Foi na Itália, porque a gente estava no meio de uma ditadura militar pesada na Argentina E essas outras duas revistas são mais recentes Agora dos anos de 2010 Uma, como eu disse, do Chile E outra do Uruguai Vamos começar pelo Morrer pelo Che Com Pablo Roy Leguizano no roteiro Marcos Vergara na arte Caio de Lourenço nas cores Aqui a gente tem duas Começa com duas introduções, né? Dois prólogos Uma do Jock Que é um autor argentino Que faz trabalho também Trabalhos quadrinhos lá no Uruguai Eu tenho... Eu já li bastante dele Aqui está falando, né? Que ele fez 40 caixões Decadência Várias HQs para a revista Fierro E tem muitos outros trabalhos Vários deles A própria editora Red Dragon já publicou Então já comentei bastante sobre o Jock E o outro é o Hélder Bequera E ele faz uma introdução bem interessante O Hélder, ele é escultor, autodidata Artista plástico e cientista social paraibano E ele faz um panorama bem interessante da época Que a história se passa Que é em Montevideo, em 1961 A gente está em plena Guerra Fria Num dos momentos mais... Bem, a Guerra Fria teve vários altos e baixos Em relação ao relógio do fim do mundo, né? Quando que a guerra entre União Soviética e Estados Unidos vai acontecer E o mundo todo vai acabar em meio a grandes explosões atômicas E os anos 60, né? 1961, esse início dos anos 60 Ele é bastante forte com isso Em específico, a gente está aqui A história começa em agosto de 1961 Para mostrar a visita do Che em Montevideo Ainda quando ele era ministro das indústrias Fazendo viagens e fazendo encontros em vários países A Revolução Cubana tinha acabado de acontecer E a gente ainda estava meses da grande crise dos mísseis Que vai ser em 1962 Então, está num momento bastante conturbado Olha só, o centro de Montevideo Para quem nunca foi, vale a pena E para quem já foi, vai reconhecer esses prédios Que são bem bonitos, bem grandiosos Que tem lá no centro da cidade Morrer pelo Che, então, vai se inspirar nessa passagem Do líder político pelo Uruguai Um momento de bastante conturbação política também no Uruguai A gente tem uma briga entre os apoiadores da Revolução Cubana E as pessoas contra a Revolução Cubana Vai mostrar os bastidores das pessoas comuns Universitários que apoiavam as ideias E sonhavam com a liberdade Sem que o neoliberalismo do capitalismo norte-americano Na estadunidense em específico Acabasse massacrando todo mundo Como vem acontecendo nesses últimos 40, 50, 60 anos Mas também vai mostrar aquele gado completamente embrutecido Que vai agir com violência Destilando ódio a todo momento Querendo bater em quem vê pela frente Mas junto disso também temos agentes da CIA Da KGB espionando todo esse encontro E procurando formas de usar o evento Em prol de cada um dos seus países A revista tem um ótimo roteiro Que vai misturar eventos reais Com personagens criados para essa história Aqui, como vocês veem Tem os dois espiões que se encontram Tem um professor barra jornalista na história Tem uma garota bastante militante Na causa e a favor do comunismo do Che Enfim, os autores Eles nos trazem esse recorte bastante específico Para mostrar um momento de ebulição política Que estava ocorrendo nos anos 60 É bem legal E esse formato horizontal da revista Ela me passou um ritmo tão dinâmico de leitura Eu achei... eu me surpreendi Eu estava esperando uma história mais no formato de tiras O que ia acarretar num ritmo mais lento Mais contínuo, de certa forma Mas os autores brincaram com esse formato horizontal Trouxeram um ritmo bastante dinâmico As páginas pareciam que não precisavam ser viradas Como se elas estivessem num rolo Onde a gente ia desenrolando e lendo Cada um dos quadrinhos continuamente O traço caricato também passou uma sensação de simplicidade Que me agradou muito E mesmo simples consegue compor feições completamente diversas De cada um dos múltiplos personagens que aparecem ao longo da história Muito legal Morrer pelo Che Vale a pena Tem inclusive a transcrição Praticamente a transcrição inteira Do discurso do Che No momento que ele está em Monte Bidel E é um discurso muito bacana Bem, de Morrer pelo Che A gente volta um pouco no tempo Para a Guerra do Deserto Essa revista foi lançada Foi criada São várias historinhas, na verdade Que o Henrique Breccia escreveu para uma revista italiana Entre... Foi na década de 70? Entre 74 e 76 Mostrando especificamente A Guerra do Deserto Que ocorre São os Pampas Os Pampas argentinos Aqui a gente começa com um mapa Que vai mostrar a região Um local bastante rico E com muita diversidade de populações Populações originárias que viviam nesse espaço Mas que era considerado pelo governo O governo central, o presidente Os investidores Como uma terra desabitada Uma terra, um deserto sem nada E que merecia receber o avanço da civilização O avanço da civilização significou a morte O massacre de várias, várias populações E esse é o cenário de guerra do deserto Esse é o cenário que o Henrique Breccia quer um pouco trazer Um momento que, parecido com o que ocorre nos Estados Unidos Aqui na Argentina a gente vê o massacre Generalizado de várias etnias De várias populações Que foram completamente eliminadas Um genocídio, sim Mas que alguns historiadores Ou alguns políticos Mais voltados para a direita Que querem questionar Porque o termo genocídio Não existia antes Existiu um massacre generalizado De várias populações E como não existia a palavra genocídio Não pode chamar de genocídio Sim, foi um genocídio Assim como está ocorrendo aqui no Brasil Com justamente as populações originárias E outras populações Outros grupos minoritários Que certos grupos hegemônicos Economicamente hegemônicos Ou com mais dinheiro Querem dizimar completamente Bem, Henrique Breccia vai mostrar Um pouco do que estava ocorrendo Principalmente pelos olhos Dos oprimidos Dos derrotados Daqueles que estão no meio da guerra Entre os povos indígenas Que se revoltam Tem sua sede de sangue Vingativa contra o homem branco Que chegou destruindo O local onde eles vivem E os moradores Os colonizadores Que são as buchas de canhão Que os grandes empresários Que viviam Nem sempre só em Buenos Aires Mas no resto do mundo Eles colocam Eles mandam soldados Mandam pessoas comuns Para estar no meio da guerra E quando tudo estiver destruído E aí eles entram Transformando tudo Em grandes latifúndios Que não importa Se você era indígena Se você era branco Colonizador Veio da Itália Ou veio da Alemanha Se você é pobre Você não vai ter direito Aquela terra Que foi tirada De populações Mas também não vai ser entregue Para o pobre Colonizador branco O Breccia ainda termina Com duas outras histórias Uma mostrando a revolução Do Zapata No México Na década de 20 E outra Da guerra da independência Na Argélia Que foi na década de 50 Inclusive Essa história Da guerra da independência Na Argélia Eu acho que é A mais bem desenvolvida Aqui desse encadernado Porque a gente tem Uma exploração melhor De quem Dos eventos E dos personagens É uma história até maior Então tem tempo Para se desenvolver Mas a penúltima De chamar espera Eu achei bem interessante Porque ela tem Alguns Ela tem mais espaço também Mas ela tem alguns elementos Que vão mostrar O Martin Ferro Que é um dos heróis nacionais Da Argentina E de todas as contradições Que ele acaba vivendo Bem interessante São histórias de resistência São histórias carregadas No manquim Que obscurece Não só os personagens Mas os próprios atos Que estão sendo mostrados Nessas páginas E bem A versão aqui Da editora Veneta Ela tem um prefácio Do Rogério de Campos São dois prefácios Rogério de Campos E Juan Sasturem O Juan Sasturem Ele é É da versão Na Argentina É um escritor Jornalista e tal Ele fez É o co-autor Do D.P. Ramos Que várias pessoas Já conhecem Nessa revista Ele faz Uma análise Dos contos E tal Uma análise Mais histórica O Rogério de Campos Por sua vez Ele tem um texto Bastante inflamado De todos os incômodos Que ele está sofrendo E que todos Estamos sofrendo Ou pelo menos Quem tem consciência Está sofrendo Desses anos De destruição E de morte Pós-golpe E especificamente Com esse último Grande governante Que é um grande governante Da morte E da destruição Aqui tem vários paralelos De como Os massacres Foram financiados E foram privilegiados Por classes econômicas No século XIX E essas classes econômicas Elas querem E continuam Com o seu avanço De destruição Destruição da natureza Morte De todas as pessoas Que estão Que estão vivendo Da terra Vivendo na terra Enfim Muito interessante E bastante pesado A guerra do deserto E para terminar Eu vou trazer uma leitura Talvez mais leve Não sei se eu diria mais leve Mas é O viúvo do Gonzalo Oianandel Rodrigo Campos Juanitrox E Christian Dokolomanski Essa aqui É um compilado De três Minisséries Na verdade Três encadernados Que foram lançados No Chile Em 2012 2014 2016 Era El Viudo Fim del Luto El Viudo La Cuenca del Manco E El Viudo Las Coplas del Diablo E os três Essas três Encadernados Que foram lançados Encadernados De 50 60 páginas Ou pelo menos O volume 2 O volume 3 Tem umas 60 páginas Cada um E o volume 1 Tem 10 11 páginas Só Elas fazem Compõem uma história Desse personagem Aqui Que vai ser O viúvo E ela É uma história Com elementos no ar Pelo menos Na ambientação Se passa nos anos 50 Em Santiago Mas A principal inspiração Eu não diria Que são as A literatura no ar Mas a literatura PUP Um pouco anterior Aquele hard boil Que eu já comentei Em outro vídeo Aqui no canal Acho que foi no vídeo Do réu no ar Uma narrativa mais Detetivesca Mais Mais super heróica Até O hard boil É o que vai inspirar Muito mais Do que o noir O Batman O Spirit E outros Vários personagens Que tem essa Que não tem superpoderes Mas a forma Mas a forma como eles Acabam lidando com a situação E a forma heróica Com um ideal mais humanitário E menos Para si próprio Ela é bastante É bastante inspiradora E ela inspira E ela inspira muito As histórias Que a gente vê No viúvo Aqui um pouco da arte Eu falei Três Três autores Rodrigo Campos Ruani Trox E esse Christian Do Kolomanski Porque cada um Desses artistas Fez o desenho Desses três Desses três Encadernados Que o Gonzalo Oianandel Tinha escrito Nesses três anos Diferentes É uma história Bem interessante A primeira A primeira parte Das onze páginas Faz mais Se passa em 54 Faz mais uma ideia De introdução Do personagem Aí as outras Os outros dois Encadernados A dança do manco E o verso do diabo Que foi lançado Em 2014 Em 2016 As duas se passam Em 57 Nos primeiros anos No primeiro semestre De 1957 E aí elas tem Uma continuidade Muito maior Gostei bastante Porque inicialmente Dá pra se ler Assim Ou dá pra se Tentar ler Assim Ela tem uma ideia De uma História da Tetibesca Quase super heróica Como eu disse Mas O cenário É tão fortemente Político As ações do viúvo Elas não estão À margem do tempo Elas não poderiam Acontecer em qualquer Metrópole fictícia Como grande parte Das histórias Das histórias em quadrinhos Ocorrem Não Elas se passam Em Santiago Nos anos 50 E elas precisam Se passar lá Pra que a história Pra que tudo Que ele está Investigando Ocorra Ou seja Ela é intimamente Ligada a Santiago A ebulição política Que a cidade Que o país Do Chile Passava na época E com as suas E com as suas referências A momentos anteriores Como a segunda guerra mundial A vinda De vários Alemães Antes Da segunda guerra mundial Efetivamente Começar São refugiados Alemães Que chegam Em Santiago Os movimentos Os movimentos políticos Que estão ocorrendo Como greves E uma grande manifestação Que ocorre Aqui nessa Nessa segunda edição Que a gente acompanha O Viúva acaba Até participando Pra evitar Que mais mortes ocorram Ela faz parte De todo o movimento De guerra fria Que estava ocorrendo No mundo Os grandes monopólios Sugando Sugando o sangue Da população E a população Se revoltando Contra Essa Contra esse grande poder Inclusive Alguns eventos aqui Embora o Viúvo Não mostre Tem a participação Do Allende Que depois vai virar O presidente E depois vai ser Deposto Mais Mais pra frente Né Anos Mais a frente Bem Eu gostei bastante Eu não estava esperando Eu estava esperando Uma história Mais de detetive Mesmo Mas A parte histórica Foi muito legal Eu Acabo me envolvendo Muito mais Quando A história Ela se faz Realmente presente Nessa Nas narrativas Né Nos quadrinhos Que eu acabo lendo No entanto A versão da Quadriculando Eu tenho Problemas Conflitantes Em relação A esse Ao formato Primeiro eu achei Um formato pequeno Ela podia ser Um pouco Maior Talvez Eu não sei Se a versão original Ela tem um tamanho Maior Mas Poxa Se tivesse acompanhado Não digo Formato horizontal Mas o tamanho Da outra revista Lá Morrer pelo Tchê Ela ia favorecer Muito mais a arte Ia dar muito mais espaço Para os textos Né Nos balões Que acabam ficando Muito apertados Em alguns momentos E a arte Dos três artistas Dos três desenhistas Ela é bastante detalhada Então seria Então seria legal Então seria legal Num formato Um pouco maior Numa revista Com um tamanho Um pouco maior Além disso Ela tem muito erro De digitação Letras trocadas É um problema De edição da revista Embora isso não atrapalhe A leitura Mas uma das coisas Que eu mais gostei Da escolha editorial Da editora quadriculando Para essa revista Para esse volume São os guias de leitura Para compreender melhor A das do Manco Ou qualquer uma Qualquer uma das três Das três revistas Que estão compiladas aqui Eu sei que isso aqui Veio do próprio Gonzalo Oianandel Mas é muito interessante Que isso tenha sido Isso tenha sido mantido Não foi retirado Como muitas revistas Muitas editoras Grandes e pequenas Acabam retirando Esses textos De suporte Porque é um conteúdo Interessantíssimo Para elevar a história Muito além Da própria narrativa Que há informações Sobre personagens Locais A época Pessoas que aparecem Ou nem aparecem São simplesmente citadas E até mesmo Expressões Que são locais São das pessoas Desse período Dessa cidade Que a gente não conhece Tudo isso Permite que o leitor Ele compreenda melhor Cada história Cada movimento Político Que está se passando Nesse encadernado Do viúvo Então Bem A revista em si A história É bastante interessante Esses textos complementares Eles são muito legais Embora Editoralmente Eu acho que Poderia ter um respiro melhor Ela está quase vazando Das páginas Mas O viúvo É uma revista Que eu gostei bastante Acho que vale Bastante a pena Conhecer um pouco Desse quadrinho chileno E eu vou ficando por aqui Terminando Com essa viagem Pela América do Sul Com o viúvo Morrer pelo Tchê E a Guerra do Deserto Do Brecha Essas três revistas Elas foram lançadas Em 2021 Aqui no Brasil As duas Da Editora Quadriculando Elas foram Lançamentos Inicialmente No formato Pelo Catarse Mas é possível Comprar pela Pela Amazon Atualmente E o Henrique Brecha Ela é da Editora Veneta Também de 2021 Também é possível Encontrar pela Amazon Então link da Amazon Aqui embaixo Procurem Vem se vocês gostam Não gostam Explorem Essas revistas Conheçam essas revistas Acho que vale bastante a pena Ter um acervo Um pouco maior Tanto de temas Quanto de Narrativas De países Diferentes São narrativas Bastante interessantes Com suas peculiaridades Para cada Para cada uma delas Que é interessante Da gente conhecer Então link da Amazon Aqui embaixo Qualquer compra Pelo link Vai ajudar muito o canal Além disso Me siga nas redes sociais No Arroba Presto Gaud No Instagram Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também o Fataliza Quântica Que eu, Rafael E outras pessoas A gente faz Entrevistas Tem conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Sempre tem recomendações Então os episódios São atemporais Procure no Spotify Non-Coreade Ou qualquer outro Agregador de áudio E eu vou ficando por aqui Eu peço para compartilhar Esse vídeo Eu venho pedindo Em alguns específicos Acho que não tanto Na DC e Marvel Mas nos outros vídeos É legal Que se compartilhe Para que essas revistas Sejam conhecidas A gente tem Duas grandes editoras Que todas estão pela Panini A Marvel e a DC Que todo mundo conhece Mas tem tantas outras Editoras menores E uma produção Tanto nacional Quanto internacional Sendo publicada Aqui no Brasil Que é muito Muito legal Que a bolha Se estoure Que a gente Que lê Super-herói Possa ler Outros Gêneros Narrativos E que outras pessoas Também possam chegar Aos quadrinhos Através dessas outras Narrativas Que não são Não se resume apenas A mangás E super-heróis Que embora eu goste Elas são Tão Elas acabam Eclipsando Toda uma vasta Produção Que existe Enfim Eu vou ficando por aqui Como eu disse Compartilhe Curte o canal Inscreva também No canal Que eu acabo Não falando isso Nunca Mas se inscrever É sempre muito bom A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos